Quando eu tinha 21 anos, eu estava empinando papagaio em julho, quando eu vi aquele vento forte que levou meu papagaio até as nuvens e depois ele chegou, caiu, um dia seguinte ele se patifou, o sol queimou ele, mas aí veio o vento sair voando os pedaços e escrevi a música do vento forte primeiro e depois fui para a máscara da geografia em 40 minutos. Eu saí e definitivamente me tornei um cidadão de São Paulo. A oficina começou no ano de 1958 na faculdade de Direito lá com São Francisco. Eu já tinha feito uma temporada de teatro em que eu ganhei um teste para 50 candidatos para fazer o Chá e Simpatia no Rio de Janeiro. E voltei porque eu prometi para a minha família que eu ia terminar a faculdade de Direito. Então, continuei frequentando e nesse ano eu conheci um jovem tímido de gravata, sobretudo, que era o Zé Celso Marchandes Corrêa, de uma timidez incrível. Conversava sobre literatura, sobre poesia, teatro. Ele sabia que eu gostava e que eu já tinha feito uma temporada profissional no Rio de Janeiro. Eu acho que empolgado com isso, ele escreveu uma peça que se chamava Vento Forte para um Papagaio Subir. Que tinha tudo a ver com a temática do nosso tempo, que era o rompimento com os valores da classe média. E ele até fez uma música que era uma bandeira para a gente, era linda, era assim. Eu hoje vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar, vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, aventar, aventar. Era o que nós queríamos, realmente, né? Sair por aí. O grupo quis montar exatamente essa peça nesse lugar, onde tinha um teatro espírita, que tinha a caveira de burro, nada que eles faziam lá dava certo. Mas não sei o que aconteceu, nos três dias que nós fizemos essa peça, alugando do Teatro Novos Comediantes, que era um teatrinho pequenininho. E durante esses três dias houve uma paixão. Acho que nós nos apaixonamos pela caveira de burro do teatro e a caveira de burro do teatro nos escolheu. E aí foi fundado o Oficina Amador. O Vento Forte para o Papagaio Subir foi a primeira peça, junto com a ponte do Carlos Queiroz Teles. Depois, a gente escreveu em Cubadeira, ainda Amador. Fizemos as Moscas do Sartre. Fizemos algumas peças como Teatro Amador, até que resolvemos profissionalizar em 1961. Aí, daquele grupo enorme que tinha Oficina na Faculdade, sumiu todo mundo. Ficamos, eu e Zé Celso, e fomos nos aliar a quem? A Aette Fraser, que também era uma sonhadora com o teatro, etc. E começamos a formar um grupo, que foi o primeiro grupo de teatro oficina profissional. Era professora de inglês, e eu sempre me interessei muito por teatro. Tinha uma classe que eu gostava demais, no Ofélia Fonseca. E eu falava muito de teatro. Então, um dia, tinha uma menina muito inteligente, namoradinha de Renato Boric. E ela me disse, você quer assistir uma peça de teatro Amador, que os meus amigos estão fazendo, num teatrinho lá na rua Jaceguai, chamado Novos Comediantes. E fui ver a peça. A peça era Vento Forte para Papagaio Subir. E a ponte, eram as duas peças. E eu fui ver a peça. Quando terminou, eu fiquei tão entusiasmada com aqueles jovens, que eu subi ao palco. Eles deviam ter uns 19, 20 anos, e eu já tinha 27. Eu era uma bem gorda, né? Era uma senhora, né? Aí eu cheguei, fui cumprimentar, cumprimentei o autor da peça, cumprimentei o diretor, cumprimentei todo mundo. Aí o autor virou-se para mim e disse assim, você não quer fazer um teste para fazer uma peça que eu tenho que apresentar daqui a um mês, no segundo Festival de Estudantes de Santos? Falei, como fazer um teste? Sabe se eu sei representar? Não, mas pelo que você fala de que você fez teatro do colégio na Inglaterra, você deve pelo menos saber o Beabá. O autor dessa peça era José Celso Martínez Corrêa. E foi assim que eu fui fazer o teste no dia seguinte e eu consegui o papel da mãe da peça Incubadeira. Aí um mês depois, estreamos em Santos, no Cine Independência, e eu ganhei o prêmio de melhor atriz. José Celso ganhou o prêmio de melhor autor e o Amiradad, aí o Amiradad ganhou o prêmio de melhor diretor. Em 1960, quando o Sartre veio ao Brasil, a gente pediu a ele os direitos sobre um roteiro de cinema, que era a engrenagem, que era a história de Cuba, né? O cara que faz uma república socialista e começa a receber visita de embaixadores da CIA, etc. A peça era isso. E nós pedimos a ele os direitos e ele gentilmente cedeu gratuitamente para que nós fizéssemos uma montagem teatral. Fizemos no Teatro Bela Vista e depois quisemos fazer em praça pública. Escolhemos o Monumento do Ipiranga, ali em frente ao Museu do Ipiranga, o Monumento da Independência. Quando nós começamos a representar, fomos impedidos pela polícia. Então eu me lembro que a gente se amordaçou e ficou em frente ao Monumento amordaçado por um tempo, né? Isso ainda no Teatro Amador, né? Tudo isso foi um período de muita conscientização, acho que para mim, para o José Celso, do abismo que havia entre as classes sociais, da luta que precisava haver para se criar algum avanço nesse tipo de realidade, né? Eu acho que com a engrenagem a gente decidiu que ia fazer um teatro participante das lutas sociais do nosso tempo. Aí nos formamos na faculdade e a primeira coisa que nós fizemos foi, agora temos que nos profissionalizar, foi alugar esse lugar do Sr. Cocosa, que era um italiano que cantava ópera. Era um teatro espírita, era um teatro espírita dos espíritas que foram expulsos por falta de pagamento. E a gente alugou o teatro pensando que estava alugando um teatro, mas quando nós entramos os espíritos tinham levado o palco, a plateia, tinham levado tudo, ficou um garajão, um chão de cimento batido e era preciso construir um teatro ali dentro. Aí nós ficamos apavorados, né? Como é que nós vamos fazer? A gente vai ter que estrear tudo, né? E aí nós tivemos uma ideia genial, eu não me lembro se fui eu que estive, não sei quem foi, acho que fui eu que estive, de fazer uns cartõezinhos e com esses cartõezinhos a gente vender na porta dos teatros, pedir licença às outras companhias, vender esses cartõezinhos que eram permanentes para a oficina. Tinha uma coisa chamada teatro a domicílio, e que a gente ia fazer teatro na casa dos granfinos do Pacaembu. E a gente entrava na casa deles pela porta de serviço, eles não deixavam a gente entrar pela porta da frente. Ficávamos lá na área de serviço até a hora de representar para os granfinos, pagavam e a gente saía pela porta de serviço e ia embora. Mas levantamos um bom dinheiro para a construção do teatro, fazendo teatro a domicílio. Foi outra tática, além da cadeira cativa e do livro de ouro e outras coisas, né? E a Ete era uma vendedora excepcional, né? A Ete vendeu cadeira cativa como uma louca, vendeu muito. Começamos a convidar atores profissionais, porque nós queríamos profissionalizar. Os estudantes tinham ido todos embora, quer dizer, que é só eu e os excelsos. Nós convidamos a Ete, convidamos a Célia Helena e convidamos o Kuznet, que era um ator consagradíssimo, já tinha feito muita coisa e ele disse, ó Renato, eu aceito, contanto que eu possa ser, tentando levantar a calça, contanto que eu possa ser professor de interpretação do grupo. Ora, que luxo! Que luxo, não é? Um herdeiro de Stanislavski. Eu acho que eu tive quatro anos de aula com o Kuznet, o grupo teve aulas diárias do método Stanislavski, que foi a nossa primeira formação. O Kuznet foi vital em tudo. Primeiro ele dava aulas lá no Teatro Oficina. E todos nós, do Oficina, fazíamos o curso. Quando ele via que alguma coisa estava errada, ele nos ensaiava, ele chamava a atenção do Zé Celso, ele tinha autoridade para isso. Então ele foi fundamental. O Kuznet foi uma pessoa fundamental na Oficina, mas absolutamente fundamental. E nós estaremos aqui com a vida impressa em dólar, que era uma peça americana do Grupo Cita, da época da pressão, de 1929, Awake and Sing, essa peça fez um sucesso enorme. Era uma peça muito bem ensaiada no processo Stanislavski. Era uma peça muito bonita. Foi o primeiro trabalho de direção dos Zé Celso, que era um trabalho que já revelava o grande diretor que ele seria. Aí eu já estava grávida, eu tive que parar. Aí eu parei, aí fiquei dois anos fora. Eu fui ver a peça Os Pequenos Burgueses. Na hora que eu vi aquela peça, eu enlouqueci. Eu enlouqueci, porque aquele papel era para mim, né? Quando eu vi aquele personagem da mãe, eu falei, pô, esse personagem era para mim. Para quê, menina? Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu digo, esse personagem é para mim. Cheguei em casa, nós fomos dormir. Uma hora da manhã eu escuto lá embaixo, Chete, Chico. Eles tinham ido apresentar os personagens na televisão, um por um. E o Zé Celso ia falando o nome do ator e o personagem, o nome do ator e o personagem. E pulou sem querer a atriz que fazia esse personagem. Ela ficou tão pedavida que ela pediu substituição imediatamente. Quando eles falam, pelo amor de Deus, Zé, entrei. Entrei fazendo o personagem. Quer dizer, foi uns 15 dias depois da estreia, né? Entrei fazendo o personagem, né? E o papel do passarinheiro era feito também por um outro ator, que também passou-se alguns meses. Ele também pediu substituição e o Chico entrou. Fazer o passarinheiro. Aí, o resto da vida, nós dois fizemos esses dois personagens. Naquela época, nós estávamos no Stanislavski, né? No realismo Stanislavskiano e no Ator Estúdio, o Eugênio Cusin, trabalhando conosco, a gente fazendo laboratório de interpretação, a gente fazendo tudo para quebrar, que era a nossa coraça de anos 50, aquela coisa de pequeno burguês, né? Tanto que nós montamos pequenos burgueses do Gorky para nos suicidar como classe. E a gente trabalhava de terça a domingo, fazendo duas sessões no sábado e duas no domingo. E pequenos burgueses teve mais de mil representações. O Fernando Peixoto e a Ita, elas chegaram aqui antes dos pequenos burgueses. Tanto que eles entraram nos pequenos burgueses. O Fernando no papel do Chischkin e a Ita no papel da Tsvetaiva. O Fernando veio logo como ator e a Ita, ela ficou na administração. Depois a Ita, ela passa da administração para a atriz, né? E a partir daí ela passou a participar de todos os espetáculos conosco, né? Era uma coisa inacreditável, pequenos burgueses. Era inacreditável, era uma coisa. E aí era o espetáculo, o carro, foi o carro-chefe da oficina. Aí veio o 64, veio a ditadura. Em março de 1964, né? Veio a Revolução. E começou aquele negócio, né? De queimar livros, livros que tinham a conotação de esquerda. O Renato, o Zé Celso e o Fernando. E eles todos tinham uma conotação política muito grande com a esquerda, né? Então tinham que sumir. Tinha que sumir. Todos sumiram. Um foi esconder na fazenda da Célia Helena, outro foi para o Rio Grande do Sul. E nós tiramos a peça de cartaz. Tiraram pequenos burgueses. Nós tiramos a peça de cartaz, né? Porque ficamos com medo que acontecesse alguma coisa. Nós cantava assim a Internacional Socialista e fazia tudo, né? Aí nós ficamos... O que é que nós vamos fazer? Tem que pôr alguma coisa no lugar. Aí resolvemos fazer... Toda donzela tem um pai que é uma fera. O Corse ficou com a direção do... Toda donzela. E nós fizemos. Toda donzela tem um pai que é uma fera. Durante alguns meses, enquanto os meninos da oficina... Eu sempre dizia... O Zé Celso, o Renato, o Fernando Peixoto e tal... E estavam escondidos em algum lugar. Aí eu dizia assim... Claro, o teatro está na mão dos burgueses. A burguesinha Miriamera, a burguesinha S. Freire, a burguesinha... E nós aguentamos o Dófos todo dia na porta do teatro. Enquanto eles estão aqui, ali, bonitinhos... Eu só sei que o Zé Celso ganhou um prêmio. E ele apareceu. Aí eu deixei um recado para o Zé Celso. Se você aparecer para ganhar o seu prêmio, você vai aparecer para reassumir a oficina. Eu não vou admitir mais que a gente fique aí como bucha de canhão. E que você, Renato e Fernando, estejam escondidos em qualquer lugar. Tenha certa paciência. E aí eles começaram a voltar. O Oficina tinha como característica o fato de ser inquieto. Então, o Stanislavski estava muito bem estudado, mas a gente queria saber outras coisas. Então, começamos a estudar fervorosamente o teatro épico do Brecht. E Andorra era uma peça que se prestava loucamente para a aplicação dos processos brestianos. Porque era uma peça que já não era mais uma sala de família. Ela rompia com a quarta parede. Os personagens tinham que prestar depoimento perante a plateia. Porque tinham deixado os nazistas assassinar o menino que era chamado de judeu. E era uma peça que foi escolhida também, que é uma característica da Oficina, para continuar o diálogo com a nossa plateia sobre a realidade que a gente estava vivendo. Em pequenos bruxes, era o governo do Jango. Que estava aquela coisa, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai ter revolução, não vai ter. Depois veio o golpe de 64. Uma época de caça às bruxas. Uma época de omissão, de criação de bode expiatório. E Andorra era exatamente a peça que discutia isso. Onde você estava escrito judeu, você podia ler comunista, esquerdista, socialista, o que você imaginasse. E a plateia estava treinada em metáforas. Em Andorra também, aí tinha os famosos laboratórios. Teve um laboratório terrível que a Miriam Mellian era currada pelos soldados. Ele falou assim, Miriam, venha hoje com suas roupas mais velhas. Mas ele não me falou por quê. E eu vim. E a Célia fazia a mãe dela, ficava do lado de fora assistindo, né? Aí ele me botou na arena também, na semi-arena, junto com dois, três tipo figurantes. E não havia medo de sair, se a cena não saía, não saía. E ele resolveu fazer uma curra comigo. Eu não sabia, eles iam me currar. E eles só não chegaram às vias. E eu fiquei três dias de cama depois disso. Eles só não chegaram a me currar, de fato. Porque a Célia Helena chovia naquele dia, ela estava com um guarda-chuva. Ela desceu lá, no meio da arena, e começou a bater nos meninos. O negócio foi tão violento que a Célia entrou em cena e quebrou uma espingarda. Eu fiquei com tanto ódio, mas ódio é a palavra, né? Quer dizer, com tanto... Eu nem sei, eu chorava, eu gritava, eu berrava, eu... Que o José Celso pegou e falou assim... Botou todo mundo na arena da cena e falou, façam a cena. Eu estava de gatinhas, de joelhos, e de joelhos eu fiquei. Nunca mais a cena foi modificada. Eu era aplaudida todos os dias na guerra, todos os dias. Porque a memória e o motivo era uma coisa tão forte, tão forte, tão forte. Porque nessa cena que eu era chamada de puta de judeu, puta de soldado, puta de não sei o que, que queriam acabar comigo. Começou aquele momento político difícil do golpe de 64 não bastar para os militares e os grupos paramilitares pressionarem por um golpe. E começaram a tacar fogo em tudo, ameaçaram a tacar fogo em todos os lugares. Tacaram fogo na bandeirantes, tacaram fogo aqui na oficina. Eu estava em casa com o meu marido, toca o telefone. Era um posto de gasolina que tinha na frente da oficina. Seu teatro está em chamas. Aí pegamos o carro, viemos meia também. Chegamos a tempo de ver a parede fazer assim e o teto cair. E destruiu tudo. Até hoje a gente não sabe se foi um incêndio provocado. Porque é como depois eles invadiram o teatro. Quebraram perna de pessoas, bateram, ameaçaram de morte, fizeram coisas terríveis com o avançar da ditadura. Por que não incendiar o teatro oficina, que era um foco de resistência? Com o incêndio do oficina, a gente fez uma temporada retrospectiva dos grandes êxitos do oficina no Rio de Janeiro. E lá nós tivemos nove meses de Maison de France lotada. Nessa época a gente fez com o Luz Carlos Maciel um laboratório muito importante. Era um laboratório pelo gesto social. Que a gente procurava o gesto do brasileiro operário, do brasileiro bancário, do... Enfim, do pai de família, da dona de casa, do banqueiro, do bancário, das pessoas que ficam na fila de ônibus. Isso aí deu uma enorme vontade de fazer um texto brasileiro, de falar a língua brasileira, não uma tradução. Nós queríamos falar um texto nacional, né? Luz Carlos Maciel falou sobre o Rei da Vela, ninguém conhecia. Um dia eu achei na estante da minha casa um livrinho com as páginas bem amareladas, comida de traça, e li, e fiquei espantado como até então ninguém conhecia aquilo, né? Eu li para os meus companheiros de grupo, o Fernando e a Ita, elas se empolgaram imediatamente, e o Zé Celso ficou um pouquinho receoso. Falando, não, eu acho meio panfletária, não sei ter uma literatura desorganizada, não é uma coisa, não era parecido com as coisas que a gente tinha feito até ali, que eram obras-primas da literatura. E essa peça, a Dois Voltares, era uma peça cubista, ela tinha uma outra organização. E eu propus, então, fazer a leitura da peça em sindicatos, clubes, apartamentos de amigos, e eu lia todos os papéis. Eu me lembro que a reação era de perplexidade pela veemência do texto e, ao mesmo tempo, de diversão. O rei da vela divertia. Era muito forte o rei da vela, porque foi uma transformação de linguagem. Estávamos no Rio de Janeiro e o Zé Celso e o Renato vieram com essa peça, o rei da vela. Eu achei aquilo um horror. Quando o Zé Celso começou a falar em fazer o primeiro ato, circo, segundo ato, teatro de revista, o terceiro ato, ópera, aí a gente começou a pirar. Realmente aquilo foi... E começaram a aparecer as primeiras roupas e começaram a dizer para a gente, olha, foi realmente uma virada. Nossa, embarquei completamente. Ah, menina, imagina, apareci pela primeira vez na minha vida, gordinha daquele jeito, no maiô de veludo com as pés. Era uma avacalhação mesmo, mas era muito, muito, muito... Essa exuberância que tinha a peça, esse... Para a gente era uma coisa muito maravilhosa. O efeito que dava no público, tinha gente que xingava, tinha gente que saía no meio, tinha gente que discutia, queria discutir com os atores. Tinha de tudo, né? De tudo. Tinha um boneco, um boneco de uns três metros de altura na boca de cena, né? No primeiro ato, do meio das pernas do boneco surgia, então, um canhão com uma luz e dava os tiros, né? Os três tiros, né? Uma tarde, eu vinha descendo, vi uma perua chapa branca, chapa fria, né? Como eram as peruas do dó. Vi a perua lá e dentro da perua estava o tal do canhão, né? E eu disse, o que significa isso? Temos ordens de Brasília de aprender o membro do boneco. Eu comecei a rir. O que eu podia fazer? Não tinha outra coisa para fazer. E aprenderam o membro do boneco. Censuraram. E aí nós fizemos o Rei da Bela. O Rei da Bela foi feito, o meu pedido ao Flávio Império, foi feito, porque eu vinha do Brecht, eu tinha visto o Berlino Assemble. Era um pouco colonizado ainda pelo Berlino Assemble. Então eu quis um palco giratório, eu quis uma coisa para passar a jaula, e coisas que eu tinha visto lá, evidentemente os recrutores à mostra, mas uma arquibancada, o palco italiano. Mas no que estreou a peça, o teatro foi completamente superado, porque pela primeira vez descia para a plateia a Liana Duval fazendo João de Givans, que era uma... fazer uma sapata, com um bigodinho, uma vestida de menina, assim vestida de estilo de tempo, com charuto, e dizendo, eu sou uma lei de porra, e descia para a plateia e ia paquerar as mulheres. Aí, consequentemente, de Rei da Bela, brotou o couro de roda-viva, que veio emergir da antiguidade, e tomou conta do espaço inteiro. Uma revolução do paganismo, porque eu nem sabia que era o couro de Onisíco, que estava ressuscitando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós ganhamos lá em Nancy o direito de apresentar a peça em Paris, no Teatro Aubervilliers de Paris. E no dia que nós fizemos essa apresentação lá, na hora que a gente vinha voltando, que era a última estação de metrô, estava começando a Revolução de 68. Quando eu cheguei lá no hotel, a concierge falou para mim, eu falei, eu vou para o Brasil amanhã, estou com passagem marcada para amanhã. Ela disse, quer um conselho de amiga? Vai já. Não espera amanhã, porque amanhã não vai sair nada. Vai já para o aeroporto. Aí o Renato e o Abraão Farc atravessaram comigo com a minha mala, peguei um táxi e fui para o aeroporto uma hora da manhã. Fiquei a noite inteira, embarquei, e justamente o meu avião foi o último a sair naquele fim de semana, depois não saiu mais. E aí ficaram todos presos em Paris. Demorou bastante tempo até eles conseguirem voltar para o Brasil, né? Aí o Gessels passou pelo Rio de Janeiro, já veio com a ideia de fazer Galileu Galilei, já trouxe uma turma do Rio de Janeiro que eu não gostei. Eu estava cansada, estava muito cansada. E eu pedi para eles para me afastar, e aí eu não voltei mais. Aí eu ainda assisti Galileu Galilei, achei maravilhoso. Na Selva das Cidades, para mim, foi um dos espetáculos mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu ainda vi Galileu na Selva das Cidades, e depois aquela segunda fase, aquela... O que aconteceu na época do Galileu foi o Ato Institucional Nº 5, famoso AI-5, que foram suprimidas todas as garantias constitucionais dos cidadãos, né? A ditadura fechou, tudo estava proibido, muita gente foi presa, muita gente morreu. Nós precisávamos falar disso. E a peça Galileu era uma luva, porque falava exatamente da violência da igreja, do poder da igreja, sobre o trabalho intelectual. Daquele homem que confirma que a Terra não é o centro do universo, que ela gira em torno do Sol, ele tenta levar essas ideias ao clero, e acaba sendo ameaçado de tortura, sendo ameaçado de ser queimado vivo, etc. Montamos em 13 dias, montamos sabendo que a peça foi um sucesso, só que com os padres da Inquisição vestidos com fadas militares, e o couro invadindo, mas sem poder se comunicar, porque tinha uma grave na frente do cabelo de espetáculo, e era proibido olhar para o público. Só que a gente de vez em quando desobedecia, aí a polícia chamava. Aí fizemos aquela viagem pelo Brasil, maravilhosa, montamos a Selva das Cidades, porque a coisa foi fechando, a gente já não podia escolher uma peça, assim, muito sintonizada com o tempo, e a gente foi de uma sabedoria... A nossa ignorância nos levou a uma sabedoria extraordinária, porque foi a primeira peça que nós fizemos para nós mesmos, para o nosso corpo, onde a gente descobriu completamente o corpo, e onde a gente descobriu mais que o corpo, o corpo do lugar onde nós estávamos, do teatro-oficina. A gente tinha sofrido muito, nós tínhamos passado por momentos muito difíceis, e a Selva foi um momento que a gente se deu o prazer de falar da gente, sobre o que se passava com as pessoas que estavam lá dentro trabalhando, era uma luta de opinião entre dois homens, que um queria comprar a opinião do outro e o outro não vende, e aí isso trava uma luta de morte que destrói casa, família, tudo, era uma peça que até as últimas consequências, assim, do poder econômico sobre o mais pobre, e o mais pobre sai vencendo porque quer liberdade, mas sacrifica tudo. Nessa época já tínhamos passado do Brecht para o Grotovski, então a gente fez laboratórios achando que estava fazendo Grotovski, a gente conhecia de livro, mas não tinha a menor ideia de como era um laboratório do Grotovski, nem como é que o Grotovski trabalhava, eram os livros que a gente lia e ficava no nosso, porque nós criamos uma linguagem própria, e criamos uma série de recursos nossos, belíssimos. Quando a Lina Bardi veio, instalou um rink de boxe no meio da arquibancada, botou uma arquibancada popular no palco, deixou outra arquibancada de pedra, e os atores iam destruindo aquele rink. A Lina Bardi pegou as árvores que tinham sido derrubadas para se fazer o minhocão, e botou em cena, entrava em cena, porque tinha vários maquinistas, e eles traziam com um fio de aço, numa cena chamada, aquela porrada, área verde. Entrava a Lotte Lina cantando o Setembre Song, e aí estava a Nandi de Preto e o Otton Bastos, e eles transavam e ela exigia que ele pagasse ela. E entrava a área verde, um gangster, o Flávio Santiago jogava um pouquinho de verde, mas entrava aquelas toras. Quando acabava a cena, aquelas toras milagrosamente roiam e ficavam no lixo. Teve uma crise. Ninguém sabia o que montar. Foi a época do Garras da Azul Médicos, Guerrilha Urbana começando, e a gente não achava o que fazer. Qualquer peça não nos parecia que pudesse abordar aquilo que estava acontecendo. Nós tínhamos passado pela Europa, tinham convidado o Living Theater para ver o Brasil, eles vieram, ficaram aqui, nós não tínhamos como receber, eles foram todos para o meu apartamento de quarta e sala, eu saí, ficou 20 pessoas amontoadas lá. O convívio com o Living, a leitura dos roteiros do Living, tudo que se tinha escrito sobre o Living, tudo isso não se influenciou muito. E a gente decidiu fazer, então, um roteiro, que se chamou Trabalho Novo, e sair para uma viagem pelo Brasil inteiro até Manaus. Em Brasília foi o lugar onde melhor se realizou. Foi uma coisa muito bonita, foi muito legal, mas eu fui um elemento dissidente, discordante de certas técnicas. Já era, graças ao senhor, por exemplo, de dizer que a carteira de identidade, a carteira de trabalho, eram os nossos números, e era, portanto, a nossa coraça, era o nosso lado pobre, aprisionado na numeração burocrática, e querer que as pessoas queimassem no espetáculo as suas carteiras. Eu disse, gente, isso não pode ser, porque amanhã ele vai ter que tirar outra, ele não consegue trabalhar sem isso. Compreende? De repente, de querer que alguém venha participar, a pessoa não vem, então pegar a pessoa e dizer, sabe, você coraça, você está morta, você está morta, você está morta. Isso é fascismo, isso me parecia que tinha atitudes muito violentas. Eu comecei a discordar, aí comecei a discordar mesmo. A ruptura veio um pouquinho depois das Três Irmãs, porque, graças a Deus, foi proibido para todo o território nacional. Foi aí que se escolheu fazer um clássico para disfarçar aquela mirada do Exército em cima da gente. As Três Irmãs, eu fiz um ensaio, um ensaio bonito, quem viu a peça disse que era um espetáculo lindíssimo. Ele tinha muitas coisas assim de herança, daquela fase meio mágica. E as pessoas dizem que o espetáculo é encantador, mas eu fiquei uma semana só. Porque no dia 31 de dezembro, de 72 para 73, na mudança do ano, a oficina fez o espetáculo das Três Irmãs de comemoração de passagem de ano. E eu fiz o primeiro ato, quando eu fui fazer o segundo ato, fui trocar de roupa, eu ouvi a plateia uma coisa estranha, que era corrente, firma! E tal, tigatá, 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 tigatá. É um candomblé desgraçado, todo aí ouve assim, corrente, firma! Aí, quando eu cheguei, encontrei a plateia completamente possuída, alucinada, que era uma coisa do Graça Senhor, era uma coisa de, né, uma pesquisa que interessava demais a ele, e ele não queria abrir mão. Mas não era a hora de fazer aquilo. Então, estávamos no meio das três irmãs. Eu olhei bem no meu camarim, olhei para a minha cara e falei, você acredita nisso? Não. Você acha que isso vai mudar? Não. Você tem vontade de continuar com isso, Renato? Não. O que você quer fazer? Porque sair vai ser difícil, porque nós estamos sendo olhados com muita desconfiança do lado de fora. Não só como anarquistas, drogados, etc. Tenho muito medo, mas eu vou fazer como Jorge Garga. Eu vou pagar pela minha liberdade, eu vou sair. Então, eu botei a minha roupa de rua, fui até o meio do palco. Parei com o candomblé e disse, olha, Zé, por aquela porta que eu entrei há 11 anos atrás, estou indo embora. Eu não acredito nesse tipo de coisa que você está querendo fazer. Eu respeito, mas não é a minha. Eu acho que o personagem existe, a fábula existe, o dramaturgo existe. Eu acho que o teatro não morreu. Então, eu acho que realmente nesse momento não estamos tendo condição mais de parceria. Eu vou procurar a minha vida, vou fazer o teatro que eu acho que eu devo fazer. Estou indo embora, boa sorte. E fui embora mesmo, fui embora, vou embora para sempre. Fomos exilados. Fugimos, fomos exilados, fomos perturados. Fomos para Portugal, fomos para Moçambique, filmamos, trabalhamos. Londres, Paris, veio a abertura, nós voltamos. A primeira coisa que fiz, fomos, foi abrir uma janela, aqui embaixo. E no dia 6 de janeiro, dia de reis de 1978, quando começou a abertura no Brasil. E a gente viu que tinha um teatro grego normal, natural ali. Aí eu me apaixonei por essa ideia, né? E a Alina se apaixonou também e fez um risco, ela e o Marcelo Suzuki. E nós fizemos uma festa com o show da Marilice Vergueiro, que foi o último show que teve antes da demolição desse teatro, do teatro do Flávio Império, chamado O Lírio do Inferno. E nós projetamos o primeiro desenho da Alina. O Zé Celso, quando ele veio do exílio, ele já não queria mais a divisão palco-plateia. Ele achava que isso já não servia mais, né? Passado um ano, o Zé Celso me liga, convidando para, junto com a Alina, fazer o projeto da transformação do espaço Teatro de Sina, né? Ela, na época, já tinha pensado um espaço que fosse uma rua, que fosse continuidade, vamos dizer, do espaço urbano. Eu cheguei aqui, o prédio ainda era o prédio antigo. Eu entrei no prédio, a impressão que eu tive, assim, um prédio derrubado, um prédio derrubado, um prédio velho, sei lá, cheio de goteiras e tudo mais. Depois eu fui compreender que esse prédio, ele era o centro de uma briga, de uma questão. O Oficina, diferentemente do que acontece hoje, mais de 20 anos depois, era uma coisa muito marginalizada demais mesmo. Tinha realmente um tempo de glória maravilhoso, lindo, bananá, bananá, mas tinha acabado o segundo. Mas foi me dado, assim, de presente, claro, a possibilidade de participar como ator desse renascimento, que vai acontecer mesmo, mas eu não sabia. Foi um período difícil, porque o que aconteceu? O Zé exigia, embora não tivesse dinheiro, não tivesse nada, o Zé exigia uma dedicação profunda. integral, gigantesca. Nós trabalhávamos direto aqui, resolvendo os problemas administrativos, porque tinha imposto predial que ia vencer, faltava dinheiro para pagar um telefone. E eu acreditava que eu tivesse ficado louco, que eu tivesse destruído o teatro. Nossa, lendas e lendas e lendas e lendas. Mas ele foi construído exatamente com a engenharia que a Catarine Resch, que é a nossa conselheira das conselheiras. Nessa época, nós fizemos juntos a reengenharia da usina zona. Aí eu vim para cá e o Zé chamou a gente para uma reunião, em que o direito de... e que tinha uma carta. O Zé falou, tem uma carta aqui do senhor Cocosa, o proprietário da coisa, oferecendo para a gente comprar o teatro oficina. Quanto tem de caixa? Quanto tem no caixa? Ela falou, ah, a menina falou, tem lá, não sei quanto. Aí o Zé falou, então vamos comprar o teatro. Como que vai comprar? Eu já tinha ouvido falar que o Zé Celso era louco e tudo mais. Eu falei, caramba, esse cara é louco. Aí o Zé falou assim, onde é que tem dinheiro? Eu falei, se tem dinheiro, no banco. Onde é que está o dinheiro do Brasil? O dinheiro do Brasil está no Banco Central do Brasil, lá que fica o caixa, que é onde controla o fluxo de dinheiro. Aí o Zé falou assim, então amanhã a gente vai buscar o dinheiro lá para comprar. Eu falei, cara, o cara é louco mesmo. Aí vai para o Banco Central, chega no Banco Central e tem uma conversa lá, tocando, que depois isso vai ser uma tradição do teatro oficina, porque o teatro oficina vai incorporando, vai de bacante, vai gente com tambor, com música, com peito de fora, vai virar uma tradição de fazer isso, brincando e filmando isso. Vai para o Banco Central, chega no diretor do Banco Central e fala, nós queremos o dinheiro para comprar a oficina. Aí ele fala, bom, o banco pode dar o dinheiro para vocês comprarem, é só vocês darem uma hipoteca, uma coisa de valor no lugar, o banco empresta o dinheiro, vocês pegam os dólares para poder comprar o prédio. Aí o Zé fala, ah, então tá bom, nós temos, a gente tem a história do teatro oficina, a luta contra a ditadura, que foi uma luta terrível, todos os espetáculos que nós fizemos, o Rei da Vela, a Graça Senhora, toda a história do espetáculo do teatro oficina, essa é a nossa fortuna, tem as fotos. Aí ele fala, bom, mas isso daí não serve assim como dinheiro para poder comprar o prédio. Aí o teatro foi tombado, era o Aziz Absaber, era o João Carlos Martins, esse pianista bacante, esse gênio que é o Aziz, e o próprio Flávio Império, que tinha feito o teatro dando laudo técnico para se fazer, se tombar esse teatro e além de tombar, construiu o Dalina, que era mais de acordo com a nossa proposta, que descobria a rua, a estrada, a pausa para meditação, que é esse espaço na cidade grande, e a possibilidade de atravessar, e de dar numa apoteose, entendeu? Aí nós fizemos o teatro, começamos a fazer o teatro, fomos derrubando, fomos fazendo, até que o governo Montoro, e no governo estava o Zé Serra, que naquele momento desapropriou o teatro, o teatro foi tombado para que o teatro não fosse comprado pelo Val da Felicidade. É fazer o seguinte, a gente fazia, para a gente se instruir, para a gente entender o que estava acontecendo, a gente fazia leituras de peças, a gente leu bastante o Brecht, a gente leu uma peça, a importância de estar acordes, quer dizer, a importância de você, porque a peça acordes fala de um avião caindo, caiu um avião, e são chamadas as pessoas para reconstruir esse avião. Aí as pessoas que vão reconstruir esse avião falam assim para os aviadores, falam, ó, é o seguinte, quando vocês estavam voando, vocês nem lembraram da gente, né? Voaram, voaram, voaram. Agora que caiu, vocês estão lembrando da gente. Agora, a gente vai construir esse avião, mas quando voar, para vocês não esquecerem por que vocês estão voando, para quem vocês estão voando e para onde vocês estão voando, que é, para a formação de uma atora, é fundamental. Essa foi a primeira lição, foi a importância de estar de acordo com o que a gente fez aqui. Você está num prédio como esse, tem imposto predial, tem a água, tem a conta da luz, tem as contas todas que vão, essa parte eu cuidava, porque como eu tinha trabalhado no banco, eu tinha mais noção disso tudo aí. E mais para frente, mas ao mesmo tempo também perturbado com aquela coisa solitária, porque dava vontade para os grupos de fazer teatro com as pessoas, mas eu não estava entendendo que isso já era uma direção, que isso já era um aprofundamento do trabalho. Depois, o Zé começa a estudar as bacantes. É a peça fundadora do teatro. E a peça, de certa maneira, orienta a arquitetura do teatro. Como estava se construindo um teatro, então era necessário jogar dentro dessa estrutura uma orientação arquitetônica que fosse uma orientação artística, divina, esotérica, enfim, profunda. E essa orientação vem das bacantes, como tem aqui. Tem o fogo, tem a água, tem a terra, tem o céu. Então isso vai orientar. Tem o teatro da vacina construído como um fídias, como aquelas grandes construções gregas. Um tipo de construção orientada, não apenas pela... Quer dizer, orientada pela matemática, orientada pela física, orientada também pelo esoterismo, pela religiosidade, orientada pelas várias correntes que fazem um pensamento. Não só uma coisa utilitária. Essa peça que nós vamos fazer amanhã! Porque amanhã vai ter peça! Então nós decidimos fazer o Hamlet, e foi o Hamlet que eu jamais pensarei fazer, que abriu esse teatro. E eu passei o meu bastão, eu fazia o Fantasma, o Príncipe Hampton, ao Marcelo Drummond, que segurou o bastão, porque ele trouxe toda a geração dele lá. Veio a Júlia Lehmerts, veio o Alexandre Borges, veio o Pascal da Conceição, veio a Leona Cavalli, veio a Denise Assumpção, enfim, e fez um tremendo sucesso. Aí, a partir daí, choveu na nossa horta, veio o Mistério de Boas Hortas, do Oswaldo de Andrade, que a gente tinha feito na Praça da Sede, e veio o Bacanque, que foi um sucesso, é um sucesso, e será sempre um sucesso. Nós estamos refazendo, apesar de ter saído do DVD dela, porque os atores amam fazer, os cantores amam fazer, e ela vai sair puxando uma dionisíaca viajante, a primeira dionisíaca viajante, dionisíaca viajante, do festival da Associação Teatro Aficina Zinozona, de 50, 50 anos. Desconstruir o que é a majestade. Essa construção vai dar muito trabalho, porque, pô, como é que vai construir fogo no meio da cidade? Vai pôr água, uma cachoeira aqui, tudo isso vai dar muito trabalho com os arquitetos, com os engenheiros, então nem sempre dá muito. Isso vai ser discutido, nossa, entre o governo federal, o Celso Furtado, Fábio Magalhães, e essas negociações, esses projetos, esses contratos, tudo mais, essa parte meio de office boy disso, foi eu que vou fazer, que depois vai me dar bastante, vai me dar bastante, muitos elementos para construir o Polônio, que no reino da Dinamarca, é o contador do rei. E na companhia do Shakespeare, o Polônio é o caixa da companhia, quem paga os atores e tudo mais. Isso depois eu vou descobrir mais tarde, fazendo a, estudando a história disso. Já nas Bacantes, eu vou ser Cadmus, que vai ser o governador de Tebas, que foi quem viu a construção das torres. Eu não construí, mas eu vi a construção, eu paguei os empreiteiros, o dinheiro que vinha para cá, eu fiz as contas daqui, lutei profundamente por esse acontecimento. Então, por exemplo, quando eu entro para fazer Cadmus, evidentemente que eu entro imbuído de um pensamento de muita verdade, de muita profundidade dentro de mim, do que significa construir as torres de Tebas. Então, abriu para ver o Boca de Ouro maravilhoso, que eu fiz sob a direção de Nelson Rodrigues. Eu assumi todas as rubricas dele, porque o grande diretor do meu Boca é o Nelson, porque o Nelson é um excelente diretor. Ele é como o Beckett. É só você seguir a rubrica, não é que elas são lindas, mas isso eu não preciso dizer elas, você tem que fazê-las. E depois do Boca, eu fiz a Bicacilda, que eu voltei a escrever, depois de muito tempo, e foi uma glória. Tenho uma admiração pelos excelsos muito grande, mas não pelas coisas que vieram logo depois, né? Graças a Senhor, aquelas coisas todas. Não era a minha praça, não era a minha praia, né? E eu acho que foi de grande importância, eu acho, né? De grande importância. Ele não parou de criar o Zé Celso, né? Ele não parou de criar. E as pessoas que vão ver os espetáculos dele, a gente sai encantado com as peças que vê e tudo, né? Mas é outro mundo para mim, né? Não é o tipo de teatro que eu curto hoje. As coisas foram mudando, né? Mas, nossa senhora, eu considero... Aquele começo meu e os anos de oficina é a coisa mais importante da minha vida. Muito importante. Considero o Zé Celso realmente um gênio. Eu acho que o Zé... Tem uma coisa que eu vejo no Zé. O Zé se assume como artista. Se entende como artista. E ele é compreensivo pelo artista que ele é. O público que assiste a oficina não é o mesmo que vai ver a lobo de Ray-Ban. É um outro público. É um pessoal que sabe cantar a letra das músicas. Sabe cantar as músicas da peça. É um pessoal que acompanha aquilo. Parece uma igreja. Uma coisa assim que as pessoas têm um acompanhamento litúrgico. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa pela liberação, pela sexualidade, pela orgia, etc. Eu acho que, quando eu vi o primeiro espetáculo da oficina, depois que o Zé voltou, que ele ficou 20 anos sem fazer nada. Quer dizer, fez muita coisa. Foi para a Europa, trabalhou lá, fez o filme 25, fez uma série de coisas. Voltou, montou o filme do Rei da Vela. Mas tudo isso sem aparecer. Quando ele trouxe o primeiro espetáculo dele, eu já achei muito interessante. Que foi As Boas, do Eugênio. E quando estreou o Hamlet, naquele teatro Passarela, já... Foi liberador. E muitas coisas que eu tinha brigado de linguagem, coisas que eu não gostava e não me sentia bem dentro, etc. Assistindo como espectador, para mim, tinha um aspecto liberador, um aspecto poético, uma coisa extremamente gratificante de ver. E eu vi grandes espetáculos lá. Eu vi Cacilda, que era um grande espetáculo, As Bacantes, que eu achei outro grande espetáculo. Vi muitas coisas excepcionais na oficina. Sertões, então nem se diga. Sertões é uma coisa maravilhosa. Eu acho que ali, ele realmente estava numa outra pesquisa. E eu não estava dentro dessa corrente. Não é verdade? Tanto que eu acho que, admirando da maneira que admiro, e gostando da maneira que gosto, eu não seria um ator do oficina hoje, porque eu não sou adequado para aquilo. Acho que as pessoas que estão lá, elas estão muito preparadas para entrar naquele tipo de linguagem. Mas admiro profundamente, vou ver tudo. Hoje em dia, nós somos uma associação. O Sertões serviu para eu saber o que é ser conselheiro. Eu não sou juiz, eu não escolhi nenhuma peça até hoje que eu fiz. Eu sou conselheiro. E a gente é regido por vários conselhos. Quer dizer, eu não me ocupo da parte de produção, de finanças, da parte de luz. Eu vou atrás de financiamento, claro. Eu abro portas. Mas depois eu passo a bola. A banda, os atores. Eu tento desenvolver assim a maior autonomia bárquica em cada ator. Quero que cada ator se coroe. E solte o canastrão dele. Solte a performance dele. A gente tem que ser sendo. A gente não pode ficar com máscara, com classificação. Ninguém é o que é todo o tempo. Eu não sou diretor do teatro. Eu não sou o Zé Celso, Martínez Corrêa. Eu não sou o Zé Celso. Eu sou o Zé. Eu sou, sei lá, eu sou um corpo que está aí dentro de outros corpos que estão aqui na minha frente. E o que importa é que eu estou sentindo que muita gente, através da meditação, através desse desmoramento de tudo, vai encontrando o seu centro. E vai tendo coragem de ser. E vai tendo coragem de ser. E vai tendo coragem de ser. Amém.